Você deixou ele meado? Deixei nada, pô! Os caras não me acertaram, eu não acertei ele. Era quem? Era um squad ou era um cara? Uma escala de cavel e outro cara lá. Oi, Malfa parado, pedindo pra tomar uma. Bora, usa a fenda, usa a fenda! Vai tomando uma. Deixa ele lá. Ele tá lá, parado. Tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá. Nem desce, nem desce, nem o ouf. Nem vai, tá nós dois só. Tomou, mano, tomou. Tomou de sniper. Tem, tem, tem loja aqui, calma aí. Perdeu a nossa fenda. Não, mas se preocupa não, velho. Eu tenho um suco muito pra mim. É pra tu, meu filho. O que foi? O cara usou a fenda. Usou a fenda de Malfa. Foi. Não deu então? Tô mesmo, boy. Eles tão vindo aí atrás de você. Tão ver? Tão ver. Ah, boy, Malfa entregou a fenda. Ele aqui, todo o grupo. Você viu que ele aqui, todo o grupo? Meu Deus. O cara tá aí, o cara tá aí, do seu lado, do seu lado. Tá ligando. Relax. Nossa, eu perdi ali, cara. Morri, morri, eu morri. Relax. Tô sem medes, mano. Morri. Tu tá tratando com o cara? Não, mas tem um aqui na minha frente. Relax que eu tô indo. Razelei um pouquinho. Vou pegar esse drop que tá caindo aqui, viu? Meu Deus! Meu Deus! Muito miado que o motinho tá ferida. Morreu. Relax, relax, morreu. Tem cara de bola. Tem cara de bola. Tem cara lá do outro lado também. Ah, tá ligado. Não, tem cara fora e tem cara dentro. Vamos adiantando pra pegar aquele drop? Não, a gente tem que pegar a safe, velho. Eu tenho outra fenda ainda. Tem jump? Bora, bora. É melhor a gente usar a fenda logo, mano. Os cara poderiam aproximar e aproveitar a nossa fenda, entendeu? Aqui embaixo, ó. Não, treta não, treta não, treta não, treta não. Deixa. Muita treta, filho. Bora pegar os Jagers lá. Jagers? É. E aquele Slump lá que vocês que tinham? Ainda tem ele? O quê? O Slump? Não, já usei, pô. Senão eu ia morrer. Passei. Eu quero um enxudão. É, tem uns baús que podem pegar. Pode ter healing. Eu vim aqui nesse negócio aqui, de avião. Enxudinho aqui no chão. Relaxa. Eita, eu tô tomando a dona da lava. Me deixe o diô, coisinha. Eu já tenho uns... Eu tenho um solo, na verdade. Nós estamos muito na merda. É dupla versus squadelas. E os caras do PC, os caras do PC, os caras do PC, os caras do PC. E Mafra entregou, e Mafra entregou, entreg... Entregou. Meu amigo. Sobe aqui, não vai. Uma fenda. Deve ter entregado um monte de coisa. Entregado a pump. Dois shieldão, dois shieldão. Tenho dois shieldão. Nossa, eu desumido pra caramba. Dá um, viu? Tá, calma aí. Deixa eu chegar aí e a gente usa. Eu tenho uma fogueira, eu tenho uma fogueira. Nossa, GG. Tem que ir pra safe, né? A gente, primeiramente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A vana tá ficando mais dura, velho. Tu atirou em mim? Quê? Tu atirou em mim? Foi. Eu não vou falar que não. Olha aí. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Toma aí, toma aí. Deu um pulso nessa brincadeira aqui. Meu Deus. Cade o surdinho. Tem cara tirando a gente. Achei lá no 295 Tem cara de Snipe Boa, boa Não, não, tu vai ficar Dei mais 105, no banner não, tá miado Deitei 21 no cara que tá aqui Tá correndo pra pegar um loot Aí 21, tá sem shield, tá sem shield O cara daqui tá sem shield Tomou 84 E o cara lá Tem um cara de chapéuzinho ali, paradão, no banner O cara ali, coloca aquele cara dali Não, não dá não, velho Tá na sua frente, aí Tá soltando aquele sniper Mano, esse cara tá sem shield Nenhum, velho Esse cara já perdeu todos os shield Não é possível, velho Morremos E meu controle ainda travou Vai, 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 vai Tem um cara aqui em cima da gente Praticamente, viu Era banana Ela tomou Ela perdeu todos os shield E se ela tomou mais shield Ela perdeu também Eu acho que eu matei uma banana Não, que tava aqui em cima da gente Que eu até disse Foca naquele cara Foca naquele cara Ah, vai Assim, se não dá não Ele tá andando Eu vou pelo ladinho aqui Falar a verdade, boi Tá difícil essa partida Mas dá pra enganar Só minha mira de AR Do PK Nesses últimos tiros Desculpa por falar Mas eu vou falar mesmo Tá mais difícil do que a escândala FBL Tá, viu? Mano, tem 13 caras Olha o tamanho dessa seita Não tem ninguém tretando Só os caras tentando tretar com a gente Tô farmando medias aqui Só pra zoar Também, eu também Bora pegar o raio aqui desse bagulho Tem um baú aqui Vai ver um Algum healer Uma rift Um quase que confiou na call Um asa delta aqui Carrega o shooting Carrega Deu nada Só fedor se quiser Pode ser interessante Às vezes Eu vou levar Pode dar o cara na build, né? Então, se você deixar o cara meado Eu não duvido nada Aí o cara vai rilar Colar na parede E pum Tem cara tretando Sobe aqui Ah, bom Se eu tivesse um sniper Sei a vez Sniper cantando Eu tenho um sniper Só saber onde o cara tá Então, é só você que viu Se queria ter uma pra mim E você tem uma Nada de bom Só uma pistola Tem cara de bola aqui Tretando Tem cara de barret Não dá cara Não dá cara Sabia Eu não sabia Cara por aqui Cara aqui Perdi todos os shields Estou sem shield Tomou muito Tomou muito É um largado Miado 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 que dói Boa Boa Não Rila 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 Tá acabando Tá acabando Quando acabar Eu vou fazer revisão Tô rilando Tô rilando O shieldão Tem dois aqui Dropa um Tem mais aqui Tem fedor Tem fedor Tem fedor Tem fedor Eu tropei lá Vou tomar Vou tomar uma coisa E vou pegar o fedor Esquadra aqui Sério? Eu acho que sim Tamo na Tamo na Praticamente Atiraram Tô tretando Tô tretando Tô tretando ali Aqui na nossa frente É um bananão E tem um cara em cima Da árvore Tem cara Ficando aqui Com a bolinha De chupa Cai Ah Tirolesa 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 Repondo o material Aqui Aceito 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 Vinte e sete Num Nossa esquerda Nossa esquerda Mataram Um Mataram Nós dois E quatro Se foi esse squad Que tiver a última Ali Traz da árvore Ali Tá na merda Traz da árvore Traz da árvore Tirolesa Tô tretando Pega esses caras Pega esses caras Pega esses caras Vamos ganhar Dá garantia Pra nós Desci se querer Eu caí Eu caí Eu caí Sobe 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 Não tem um miado Tem um bananão miado Não vai dar tempo não Eu vou morrer Vai mano Confio Confio Vamos morrer Tô aqui com eles Fala aqui comigo Relaxa Relaxa Eu tô na safe Eu vou pegar a safe Primeiro que eles Relaxa É os três últimos aqui Tô na safe Tô na safe Tô na safe A safe vai trancar eles Um vai morrer pra safe Segura essa partida Segura eles na safe Tapa, 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 tapa Um morreu pra safe Atrás, atrás Cuidado que pode entrar Atrás Não Controle Confia 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 Confia